Sua estrela segue a brilhar Mesmo onde ninguém possa ver O Fioco não vai ofuscar Esse veneno invadir seu ser Uma velha máscara cobrir um belo rosto Aqueles que o viram nunca mais verão de novo Se tá no caminho esteja pronto para o jogo O trovão com a rina vem as pressas no pescoço Uma amazona segue o código arrisca Quer bater de frente tenta a sorte vai arriscar Quebrar essa máscara foi seu maior pecado Duas opções ou amá-lo ou matá-lo Rigorosa sempre intensa em seu treinamento Pela te derrubar é fácil só um movimento A velocidade é alta quase como o vento Pra perceber o seu erro é questão de tempo Se é lidada a tarefa ela é executada Se opor ao santuário foi escolha errada Devolva a armadura você não merece Primeira troca de olhares que ninguém esquece Mas tudo bem porque eu sempre gostei do risco Se essa batalha é uma dança então danço contigo Prefiro você se mascarar não leve a mal Seu belo olhar mostra a ternura no final Uma velha máscara cobrir um belo rosto Aqueles que o viram nunca mais verão de novo Se tá no caminho esteja pronto para o jogo O trovão corre nas veias presas no pescoço Uma amazona segue o código arrisca Quer bater de frente tenta a sorte vai arriscar Quebrar essa máscara foi seu maior pecado Duas opções são amá-lo ou matá-lo Ela é do tipo diferente de mulher Daquela que sabe exatamente o que quer Para salvar quem ela ama aposta sua vida A flecha de Sagitário foi mera ferida Mas se for seu inimigo sugiro que fuja A cobra procura a presa e você é uma Armadura que a cobra é de patente prata Não pense que ia engane com ilusão barata Vem a cobra é a última coisa que escuta Ferimentos em seu corpo marcas da disputa Amor não correspondido é quase certeza Vem comigo que eu não sou tonto igual senha Uma velha máscara cobrir um belo rosto Aqueles que o viram nunca mais verão de novo Se tá no caminho esteja pronto para o jogo O trovão corre nas veias presas no pescoço Uma amazona segue o código arrisca Quer bater de frente tenta a sorte vai arriscar Quebrar essa máscara foi seu maior pecado Duas opções ou amá-lo ou matá-lo Splash É isso aí, só vem comigo clã Tamo junto A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar